Fala rapaziada Beleza Acabamos de descarregar aqui já em Peri-Piri Agora vamos voltar Um abraço aí para todos os seguidores aí Os inscritos de Peri-Piri É o rapaz aqui da Do meio ambiente aqui Que veio falar com nós aqui Acompanhava o canal Um abraço aí com o amigo E é isso aí Graças a Deus A Prefeitura é ela e a Fé Já está no vazio Procurei no frete aqui Não tem nada Então é isso aí Seja o que Deus quiser vamos para casa Vamos voltar no sentido de casa Até nós chegar em Peri-Piri 500 km aí E aí se sai alguma coisa E se não vamos para casa Porque a última vez eu deixei o caminhão em Picos E aí demorou 20 dias E eu tive que vir buscar o caminhão Tinha umas coisas para fazer E eu não vai sair amanhã Vai sair depois Vai sair Vai sair Deixa o caminhão em Picos Não saiu O caminhão ficou o dia tudo em Picos Eu nem mexi Do que tinha para mexer E nem carreguei Então se até Picos Não sair nada Vamos direto para casa Aí vamos malinando no caminhão Fazendo ajuste até o negócio disparar pessoal Não estou reclamando Porque tem aqueles que já vem comentar Ah tu já... Não, não estou reclamando Eu estou apenas reportando Para os inscritos Que gostam de caminhão Que vivem de caminhão E que tem interesse em ser caminhoneiro Que atualmente Está difícil Não está bom Esse ano não está bom para caminhão Beleza? Para não ter crítico Eu não estou botando culpa em ninguém Não está bom Não está bom para caminhão É uma fase Está ruim Está parado Está parado em Fortaleza Está parado em Recife Está parado em Teresina Não tem carga Você bota o Frente Braz Fortaleza Aparecia 350 fretes 400 fretes 280 fretes Aí você bota agora Aparece 35 fretes 36 fretes Tem 50 100 caminhões Em Fortaleza Está aparecendo 35 fretes Já tem fila Para carregar Esses fretes E se está lá É porque não presta Porque eu falo Com o pessoal Que está em Fortaleza Está aguardando carga Não tem carga Então está parado O Brasil está parado Liga Fala com o pessoal Que está lá para baixo Lá embaixo Lá em cima Que ele fala o mapa E a resposta é a mesma Rapaz, aqui está tudo parado Aqui está devagar Quando eu toco nesse assunto O pessoal já desloga Mas o óleo diz antes Estava caro Meu amigo O óleo pode estar a 20 reais Se tiver fretes Que eu botar na óleo A 20 reais Só o dinheiro Se tiver fretes Para mim escolher Eu não quero saber De preço de óleo não Agora o óleo está barato E eu não estou podendo Botar óleo no tanque Porque não tem viagem Então para mim Não está servindo de nada Eu fiz uma enquete Eu fiz uma enquete Para estar engraçado No Instagram O que você prefere Óleo caro E frete bom O óleo barato E frete ruim 96% respondeu Que prefere O óleo caro E frete bom E 96% E 4% Falou que preferia Óleo barato E frete ruim Ou seja Esses 4% Não é caminhoneiro Porque eu tenho certeza Que 100% Do dono de caminhão É Impótese alguma Independente de valor De frete Ele quer frete ruim Né Em nenhuma Das hipóteses Óleo caro E frete ruim Óleo barato E frete ruim Nenhum dono de caminhão Quer E 4% Das pessoas Que respondeu Dizem que preferia O óleo barato E frete ruim Ou seja Ele voltou ali Ou por uma Ideologia política Ou por crítica Por birra Entendeu? Só pode ter sido Por esse motivo Porque O caminhoneiro Diz falar Que independente Do preço do óleo Pessoal Independente Do preço do óleo O caminhoneiro falar Vou votar Na opção Que prefere Que prefere O frete ruim Ele não está Em consciência Ou ele não é caminhoneiro Com certeza Que jamais O caminhoneiro Vai dizer Eu prefiro O frete ruim Beleza galera Eu estava Eu estava 20 dias Em casa Parado E não era Porque eu queria Estar não Liguei para todo canto Atrás de frete Não tivemos Retorno Rapaz Está saindo Vou botar a resposta Que eu recebei Está saindo Mas Tem uma fila De caminhão Aqui já Não aguardo Entendeu pessoal Está lá Mas tudo isso Está parado Eu estou vendo Caminhão rodando Tem caminhão rodando Não tem a opção De escolha De carro Não tem a opção O que está batendo Aqui Acho que Está Entendendo Eu não estou Tendo que explicar Mas Eu tenho A expectativa Que vai melhorar Né E Eu tenho Há 7 anos Que eu trabalho Com o caminhão E eu tenho A esperança Que vai melhorar É Como O timamento Estava bom Era O coelho Caro Mas assim Frete Para nós Escolher Quer o que Quer qual Esse aqui É 10 mil Esse aqui É 8 mil Esse aqui É 7 mil Esse aqui É menos quilômetros Esse aqui É mais Quer qual Então essa É a explicação Que eu estou Tentando passar Para vocês Não tem nada A ver Com política Pelo amor de Deus Sem xingamento Sem briga Eu tenho que Como o canal Está dizendo Vida de caminhoneiro Eu tenho que Passar a realidade Para vocês Igual eu estava Falando Nos outros Para trás Mas eu falei Pessoal O olho está caro Mas o frete Está bom Acredito que vocês Não viram eu falando Eita o olho está caro Ah mas porque Tu era apoiador De pulando Nada a ver Nada a ver Quando o meu amigo Ninguém Defende o que é ruim Não Acredito que não Mas vai melhorar Se Deus quiser Ele quer E nós vamos trabalhar Estou aqui Só passando Para vocês A notícia Meu primo Estava rodando Aqui comigo Esse dia Nós estávamos pegados Aí ele viu Parado Ele parou E ele foi embora Agora Foi para Minas Ele foi embora lá Ele veio só Trocar a habilitação Trocou Deu umas viagens Fez uns treinos Deu certo E ele chegou lá agora Pouco de um dia E falou Que lá está do mesmo jeito Aqui está uma paradeira Aqui está uma Uma falta de carga De câmbio de prédio Caminhão de parada De próprio A gente não é só o Nordeste Uma coisa pessoal É quem está fora Tem muita gente Que critica Dá opinião A opinião é bem-vinda Grito que são bem-vindos É Mas sem Ter conhecimento De causa Igual o cara falar O óleo Para tu O cara comentou Lá no meu Instagram Bom era quando O óleo estava Sete reais Bolsa o mínimo O cara falou Desse jeito Bom Eu vou Eu estou dentro do ramo O óleo estava Sete reais Estava me sobrando Três Quatro Cinco mil No aviais Se você queria Que eu reclamasse Como era Eu não estou entendendo Eu queria entender O que passa Na cabeça das pessoas Que falam Comenta Que o Ah mas aí Quando o óleo estava Dez Tu não reclamava Sim o óleo estava Dez E o frete Estava vinte mil Era para mim Reclamar Como é Só Vamos tentar entender Vamos pesar Na balança As coisas Para mim Para mim não Para o transporte Eu vi meus colegas Trocando de caminhão Eu não troquei de caminhão Não fui fazer Mas meus colegas A maioria trocou de caminhão Fez investimento Eu fiz os meus investimentos Comprei um terreno Essas coisas Não ninguém vai entrar em detalhes Não Mas girou A gente trabalhou Bastante Então pessoal É só Vai esclarecer o cenário Hoje Cadê o movimento De caminhão Cadê aquele trânsito Que tem aqui Eu não sei o que é Eu queria uma explicação Assim Eu queria entender Mas A safra Estava em pleno pico Da safra E baixaram a exportação Sei lá o que foi Eu não entendo Dessas coisas Mas matou Matou o pessoal Motorista Que estava na comissão A 12% Faturando 10 mil 12 mil Isso é mentira Motorista não ganha isso não Pessoal Os caras no rodotrem Eu tenho causa Assim Não vou dizer Que eu tenho como provar Porque eu não tenho como provar Eu vi Mas não tirei folga Não recebi papel Os caras fazendo 100 mil Bruto 105 mil Bruto 110 mil Bruto E a comissão A 12% Esse valor E a comissão Pessoal É do valor Bruto E hoje Eu converso Com o mesmo Pessoal Está fazendo 30 mil Bruto 30 mil Não é dele não É do caminhão É o faturamento 35 mil De freta 50 mil De freta E 12% É do motorista Certo? Ou seja Querendo ou não Caiu O faturamento Ganho Tanto do motorista Como que trabalha Na comissão É do motorista Mas é isso aí Vamos ter fé em Deus Que vai melhorar Vai direcionar o motorista Vai direcionar o motorista Eu só não estou aqui para filmar nada Responsabilidade de ninguém Eu estou aqui Para o que acontecer aí na cena Vou fazer igual o Kiko É Não é responsabilidade minha Também não vou cortar meu vídeo Por causa de Aqui já cheguei um Estou apenas Fazendo meus relatos aqui Beleza galera? Então é só esclarecendo É o pessoal aí Que falou que eu estou subindo Que eu não vi mais vídeo Porque Porque pessoal Eu faço vídeo no dia a dia Na estrada né Eu não faço vídeo parado E aí Está Devagar Saiu essa carga Assim aqui Né Tem que ter uma negociação Fazer a viagem E preocupa né pessoal Preocupa Porque eu comprei pneu É Mandei cobrir Dois pneus ali Comprei quatro pneus novos E A gente nunca compra a vista Né Porque o caminhão Vai pagar Trabalhando E esses vinte dias A reservazinha que a gente tinha Foi bater Nesses boletos Foi chegando 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 E aí a gente fica Meio preocupado Perdo o sono Isso perde o sono Darão de cabeça É Só Quem tem responsabilidade Só os pais de família Sabe o que é Faltar Para cobrir os compromissos Ainda bem que eu não Fiz investimentos assim Para trocar caminhão Fazer prestação Mas é que eu falo É só uma fase Vai melhorar Vamos para a frente Beleza pessoal Como é nóis aí Dá o like Né Não vamos misturar A realidade Do que está acontecendo Hoje Para não ter Xingamento Né Nos comentários Vamos respeitar Os outros Hoje A internet Hoje Ela é boa assim Porque você Por enquanto Ainda é livre Para falar o que quer O que pensa Né Mas o pessoal Acabou aquele respeito Acha porque a internet É Porque está do outro lado De outra tela Pode ofender o outro Pode Brigar Discutir É Xingar E eu acho Que a educação Que a gente tem É Deverse Ela cabe Em qualquer lugar Seja presencial Seja no mundo virtual Seja através De uma mensagem Seja Num comentário É Educação Ela mostra Quem é O ser humano Porque muitas vezes O ser humano Ele mostra Ser uma coisa Quando ele vai comentar Ele descarrega Ofende Ele acha assim Não Aqui pessoalmente Eu tenho que ser assim Agora pela internet Eu não tenho Nenhuma obrigação De ser educado Quem é educado Continua sendo Quem não é Atrás da tela Do computador Ele mostra Quem ele realmente é Ninguém tá me vendo Ninguém tá aqui próximo Eu vou xingar Esse cara Eu vou espilhambar Tem pessoas Que cobram De você E é mal educado Nos comentários É desrespeitoso Nos comentários E quando se trata De política Quando envolve Política A bacharia O pessoal Não tem educação O pessoal Quer que eu vote O candidato dele Me ofendendo Entendeu? Então eu não Ofendo ninguém Por a escolha Religiosa Partidária E qual o time Que a pessoa torce Ah se eu Torcer pra o time Adversário O pessoal quer bater Que é Junta uma canta Pra bater Na torcida Adversária É Meio difícil de entender Mas aqui é Realidade de caminhão Essa é a realidade De como é que está O dia a dia Vamos procurar Mostrar O mais transparente Possível Beleza? Agora Cuidado